No início da noite desta segunda-feira, a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de furto de veículo em Vitorino. Equipe da PM de Vitorino e Patrulha Rural do 3º BPM realizaram diligências localizando o veículo supostamente furtado. Informações dão conta que o carro havia sido vendido para um rapaz de 27 anos por um familiar da vítima. Foi realizada a abordagem a uma residência solicitando ainda apoio do NOC, Núcleo de Operações com Cães, Unidade de Pato Branco. As equipes da RPA de Vitorino e da Patrulha Rural do Pato Branco recepcionaram a solicitação da Central de Operações informando que no bairro São João, no município de Vitorino, teria ocorrido o furto de um veículo. Então, as equipes chegaram até no local e constataram que realmente não era esse fato e que sim, o filho da proprietária do veículo teria vendido esse veículo Prisma para um traficante no local ir a troco de entorpecentes, onde o filho é usuário de crack. Então, com base nessas informações, realizamos a abordagem da residência com apoio também do NOC, do Núcleo de Operações com Cães da Quinta SDP, foi localizado uma quantidade de crack, maconha, cocaína e também uma arma de fogo. Também foi constatado pela polícia maus-tratos a crianças. Foi acionado o Conselho Tutelar de Vitorino. O rapaz recebeu voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, posse legal de arma de fogo, maus-tratos a crianças e receptação.